Não para, os caras tão falando, mas é mais guinche, olha isso, olha o tanto de guinche que chegou aqui É louco, mano, olha isso Um, mais guinche, olha o mantra O que é isso? Mano, tem um cara com macaco aqui, velho Tem um cara com macaco no meio do posto Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Agora que o posto se esvazia Vixe, mano Vixe, vamo correr, vamo correr, viado Você deixou essa barra aqui dentro? Nossa, mano Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Olha lá, policial, do rir Mano O que é isso, velho? Tamo só com a menina Não, deixa que eu fico aqui, deixa que eu fico aqui Deixa que eu fico aqui Não é, mano, você é louco Olha isso, os caras fecharam ali tudo, ó Pra quem tá ali em carro Onde você vai? Oi? Onde você vai? Onde eu vou? É? Não, só tô dando uma volta Pode pra lá Vai pra lá, depois vai ser liberado Olha lá, rapaziada Não pode ninguém sair do posto Não pode fazer nada Olha lá Os caras fecharam a rua, velho Daera Olá, rapaziada Então, aqui as viaturas ali Falaram que vão guinchar todos os carros Já tem um guincho aqui Foi aquele que chegou no começo E eu falei Rapaziada, eu acho que aquele guincho tá escondidinho ali Pra alguma coisinha Ninguém acreditou Aí, agora, todos os carros que estão aqui Inclusive esse Focus aqui Que a gente tá vendo ainda Porque aquele casal ali, ó Eles chegaram aqui e entraram Vai colocando os carros pro lugar já? Isso Já vai colocando Pode até colocar de frente pra lá Na viatura assim, né? De lado, depois o outro Na viatura aqui Tá Tava dentro da conveniência Eles estão alegando que eu tava no racha E estão falando que vão guinchar meu carro E que eu não tenho opção Tem o que fazer aqui Olha lá, o menino acabou de chegar também E o carro vai ser apreendido Tipo, tá inteirinho, ó Às vezes nem é dele Ou é do Sei lá, da família Parente ou algo do tipo Os policiais não querem saber, olha lá Chegou agora Literalmente agora Chegando mais viatura aí O policial encostando Ó Contrinho Olha lá Estamos aqui As policiais pegando todos os carros Pegando mais viatura Você dá maluco, velho Mano, se eu falar que tem um traficante na... Num, sei lá Num lugar ali Vem uma polícia E ainda pergunta Seu CPF Seu número de telefone Seu endereço Pra qualquer coisa, né Sei lá Mas não vai Agora Tipo, você tá parado Com seu carro aqui Mas tudo bem, né Tipo, não posso fazer nada Não vou entrar nesse mérito também Tô sem carro Não vou me intrometer Olha lá, rapaziada Acabaram de chegar os guinches Meu Deus Mano, até cegunha, rapaziada Cê tá doido, doido Ah, caralho Foi falta de aviso, não Foi falta de aviso, não É verdade, ó É Rapaziada Todo mundo avisou aqui, hein Cê tá Estão abusando Usa, mas não abusa Exato, exato Ó, semana Exato, exato Mas olha isso, mano Cê tá maluco Vamos ver a reação do Dub Quando mostrar os caminhões cegunhos Vamos ver, vamos ver Não Ô, olha isso Caralho, cara Hoje realmente Caralho, missão Caralho, missão Ah, dá nada, mano Aqui ó Tamo junto Rapaziada Tamo aqui, tamo aqui Ó, cara anotando ali Vai nessa rua Olha lá, rapaziada Levaram um já Aí tão todo mundo reunindo aqui, ó Oficiais E é isso, mano Eles vão aprender todos os carros que tão aqui Literalmente todos Sem exceção E tamo aqui, ó E tamo aqui, ó Olha lá, rapaziada Já foi um lá Nossa, até que ficou bonitinho Lá em cima, ó É, Gustavo Conversei com o cara aqui Olha lá Os amigos dele ali também É Gustavo o nome dele Tá chorando ali, né Olha lá Lixaram lá Todo triste Vai liberar, mas é que tá esperando esvaziar Mas o que que ele falou pra você? Pra mim nada Falou não, vou ver A mulher falou Vamos ver o que que a gente faz É Mas de suave Que bem na hora que ele chegou Eu tava no dentro do carro Ah, você tava no dentro do carro? É, o cara mandou eu sair Falei, demorou Aí na hora que ele falou pra Vim pra cá, eu falei Não chegou não Vou falar Tô com a minha filha, né É Olha, rapaziada Não sei o que tá acontecendo Mas Olha lá Uma cegonha ali Olha, a outra já tá Cheia já Vou mostrar pra vocês já já Olha lá Os policiais vindo buscar mais carro Olha lá E é isso É isso É assunto ou tá na racha? Não é racha É evento O evento O carro pode estar estacionado Não é A questão não é estar estacionado Ou rachando É participando do evento Se eu ver Nenhuma pessoa que estiver aqui Pode entrar com o juízo Ninguém que seja No caso que aconteceu Foi liberado E realmente Era nítido e óbvio Que não tava participando aqui Que realmente era uma pessoa Que tava passando Agora O 99% dos demais Mas como você pode falar Com certeza que eu estava aqui São de várias formas São de várias formas Primeiro que isso é direito administrativo Em relação aos veículos Não é criminal Direito administrativo Quem tem que provar que tá errado Quem tá certo É você É o contrário do código penal No código penal O réu tem Todos os Um bônus Um bônus E o polícia tem o ônus De prender o carro Aqui é o contrário Quem tem que provar Que tá certo É você E eu posso chegar aqui E recolher Você chegou alegando Se não o carro estava ligado Começamos aí Não Não é ligado Esse não é o bônus É participando Ele participando Ela tem o direito de provar Que ela não estava Se ela tem a nota fiscal Não, mas isso não prova Que ela não estava no evento Que ela estava aqui passada Por quê? Porque ela está aqui estacionada Ah, mas ela vai deixar o carro Não antes de não estar estacionada Se eu estiver consumindo Eu tenho que deixar o carro parado na rua? A gente tem umas outras fontes pra isso A gente tem câmera aqui Que a gente consultou outros dias Que são repetidas as vezes Que estavam vendo aqui A gente já tem Já nem estavam fechados aqui Então todos que estavam aqui Vamos fazer isso aí Mas a gente não é Vamos precisar É Não vai ser mais Não vai ser mais Não vai ser mais Não vai ser mais Tudo que for de valor da senhora A senhora pode retirar do veículo, tá? De valor, Ruth Se for de material dela também Pode retirar, não tem problema nenhum Beleza Valeu, obrigado Filma o veículo, por favor Tá bom Valeu, obrigado Rapaziada Rapaziada Aparentemente aqui Vem só, Luiz Oi Pra eu filmar o pano Tanto pelo site do Detran Rapaziada, como que é o Lancer por dentro Aí eu te oriento Depois a senhora vê o que a senhora acha melhor pra fazer Tá, tá, meu nome da senhora Então pelo site do Detran é mais rápido No site do Detran você vai entrar em veículos aprendidos Vai ter um passo a passo lá Que vai te dar uma guia de liberação Pra senhora conseguir buscar o carro no pátio Tá bom Aí eu vou te passar o papel Por isso que é interessante A senhora receber o papel nosso Pra facilitar pra senhora O jeito de recuperar seu vínculo de volta O mais rápido que possível Tá bom Vou precisar da chave do veículo, por favor Filma o outro daí só tinha Filma a frente Filma a frente Filma o motor Filma a lateral Quer abrir a porta Quer abrir o motor lá Vamos filmar Então rapaziada, ó Esse é o desfecho Olha rapaziada, ó Até reportagem tem Olha isso Os caras gravando tipo a rua e tal Olha lá Nossa senhora, véi Tem outro guia que já Meu Deus do céu Olha isso, rapaziada Será que dá pra pegar um take dali? Não, acho que eu vou tomar bronca, né É Ixi, o cara começou a correr Gritar ali, aliás A gente não tava fazendo rocha A gente não tava fazendo rocha Não, a gente parou pra bater Acabou a gasolina Paramos do lado deles E mesmo assim ainda Eles prenderam o carro Vira as mensagens Levando meu filho de férias pra casa dele, ó Vira as mensagens Que eles não estavam aqui Comprei Comprei, meu filho, aqui, ó Tive que esperar a mamãe chegar Três horas aqui na preagem O comprovante do doce Tem bastante gente aqui Também que tão falando que O cara prendeu o carro, mano Falou que tava participando Você não queria o carro A gente não estava aqui Mesmo assim eles prenderam a gente Prenderam a A gente não apromear o presidente, gente Essa é a verdade Essa é a verdade É, gente O nosso presidente é o nosso chefe A gente falou assim Vocês estão aqui Infelizmente agora tem que levar Todos os carros que estão aqui Dizendo que a gente comprou até galão pra abastecer A gente nem estava aqui Caraca, vocês compraram até galão Galão Olha isso, é galão de negócio mesmo, rapaziada A gente abasteceu Mostramos dois depósitos pra eles Os dois comprovantes Que a gente não estava aqui no racho Mesmo assim eles prenderam o carro Sabe o que ele falou pra mim? Vou fazer o barfômito de você Falei assim Barfômito? Eu falei, faça meu favor, amigão Tchau Tchau, tchau Tchau, boa sorte, gente Tchau, tchau Ele falou que veio abastecer o carro Tanto é que a menina está até com o negócio ali na mão Com o galão Infelizmente a polícia hoje em dia já não está mais aí Pra garantir nossa segurança É isso, olha lá É isso A gente está prendendo o bandido e tal Quem estava causando foi embora Tá ligado? E eu nem julgo a galera que estava causando Eu julgo a polícia que tipo Mano, na hora de prender bandido Bandido mesmo que está aí assaltando, matando e escuprando Eles não estão lá Eles não estão lá Então, é isso Aí seu carro está ali agora? Aqui ninguém está oferecendo risco nenhum Pra ninguém da sociedade Perdendo os carros Cada um aqui, só pra vocês terem uma ideia Cada um aqui Todos os carros que estão sendo aprendidos Ou que já foram pro guincho Cada um aqui vão pagar uma multa de 3 mil reais Cada Então, já vai somando aí Olha isso, rapaziada Essa parte é importante Os caras estão indo de Uber agora E os caras vão levar sim Independente O carro que o bebê estava lá Que a bebezinha estava na Que o cara falou Não, eu acabei de chegar e tal Essas coisas assim Mesmo com a bebezinha aqui Eles vão levar o carro Tipo, não querem saber Bom, é isso O casal está indo embora O Geli, ele também está sendo aprendido Ah, e outra, rapaziada Aqui que todo mundo conhece A Talkstock, né? Aqui, o posto da Talkstock Tem aquela ruazinha, né? Olha lá, ó Independente se você mora ali Se você não mora Seu carro vai Independente Rapaziada, o mais impressionante É que eu estava indo embora já Já são 3 horas da manhã Já 10 para as 3 E, cara, tipo Está chegando mais guincho, velho Mais carro, tá ligado? Tipo Mano, não para, mano Não para Os caras estão falando Mas é mais guincho Olha isso Olha o tanto de guincho Que chegou aqui Você é louco, mano Olha isso